Casos de violência doméstica geralmente acontecem o homem agredindo a companheira, mas essa história que você vai acompanhar agora é totalmente diferente. Veja só o que aconteceu com esse homem que não quer ser identificado. Ele foi, segundo ele, agredido pela própria companheira. Tudo isso aconteceu durante esta noite de domingo dentro da residência do casal. Segundo informações da vítima, ele estava embriagado quando o fato aconteceu, mas, segundo ele, não é a primeira vez que a mulher, a companheira, tenta contra a vida dele. Dessa vez, o negócio foi mais feio. Ela, com o uso de uma faca, tentou desperir facadas na região do abdômen do homem. Ele, para se defender, colocou a mão e também o braço, onde os golpes foram certeiros, tanto no braço quanto também nos dedos da mão, segundo ele, na tentativa de se defender. Porque já faz tempo já que ela vem, já por causa da minha ex-mulher. Aí ela vem procurando confusão. Eu já falei com a família dela. Aí perguntei para a família dela se ela tem problema de cabeça. A família dela diz que não tem. Não é de hoje que ela vem puxando faca já para furar. Aí ela quebra as coisas em casa. Isso aí ela fez com uma faca? Foi, é. Dentro da casa de vocês? Foi, dentro de casa ela fez. Quantas perfurações? Foi uma aqui no braço, uma aqui no braço, cortou aqui e duas aqui no dedo aqui. Isso você tentando se defender? Foi, se defender. Ela ia te matar mesmo. Meu colega, foi lá, disse aqui no policial que ela botou, então você está em barriga. Foi por causa de ciúme. Foi, é. E agora, como é que fica a convivência com ela, já que aconteceu? Não, eu não quero mais nada com ela não. Então, aí já falei com o Robson e o Robson para ela deixar a chave aqui. Aí a casa é do meu pai, que a gente mora lá. É a primeira vez? Não, já é a segunda vez que ela puxa a faca. Eu chamei a família dela já. Acabou o relacionamento, então? Foi, acabou já. Não tem jeito, não. Aí outra vez ela pegou uma faca, ela colocou, fez cororal assim em cima. Aí fez uma água, jogou na barriga e colocou a faca, disse que ela ia se matar. Era para mim ir lá, que ela disse que ela ia se matar se não fosse lá em casa. Já na última, na terceira vez, né? Agora já é a quarta vez isso já acontece. Agora ela tentou contra a tua vida mesmo? Foi. Ela disse que ela botou para matar eu aqui. O caso está sendo registrado na delegacia de polícia civil. E segundo a vítima, o companheiro, o relacionamento a partir de agora acabou. Ele já não quer mais nada com a mulher.